Agora, alguns vão chegar aqui e vão dizer o seguinte, ah, eu uso o iPhone, a iOS é seguro demais, posso ficar tranquilo. Vocês que se preocupem aí, porque eu uso o iPhone. E eu sei, eu entendo essas pessoas que pensam assim, por quê? Infelizmente, educação sobre cibersegurança aqui no Brasil ainda está no mundo inteiro. No mundo inteiro. Eu faço um trabalhinho de formiga aqui para tentar conscientizar esses indivíduos, mas eu acho que a maior conscientização que esses indivíduos podem ter é ver os outros sendo vítimas. Acredito que ver acontecer com os outros é uma forma de você não esperar que isso aconteça com você. Então você está aprendendo constantemente com o erro dos outros. Tudo que eu vou trazer aqui aconteceu com alguém. Após ter certeza que alguém foi explorado, alguém foi atacado através dessas falhas. Então, cabe a você aprender com isso, ou virar as costas, tampar os olhos, fingir que não viu e não ouviu nada e continuar como está e se tornar a próxima vítima. Então há dois tipos de pessoas. Aquele que vê os exemplos, vai lá, toma uma atitude e para de ficar vulnerável. E aquele que finge de cego e surdo e continua como está até se tornar a próxima vítima. E aí, será que você é um desses indivíduos? Mas vamos lá. Vou explicar aqui mais uma falha desse sistema, mais falhas, mais exemplos de falhas específicas no sistema. Que o antivírus não é capaz de te proteger. Microsoft descobre bug crítico no recurso de sandbox do iOS e macOS. Nossa! Que faz, hein? A Microsoft está garantindo que você tenha segurança no seu iOS. É isso mesmo? E é isso mesmo. Isso aqui saiu em todos os portais lá fora. A Microsoft está investindo em pesquisa na área de cibersegurança, até porque ela precisa tornar o sistema dela mais seguro, devido às críticas, né? E talvez para abafar um pouco os escândalos de falta de segurança no Windows, então ela traz a tona insegurança nas plataformas da Apple para desviar um pouco o foco na falta de segurança no próprio Windows, né? Talvez seja por isso que ela esteja investindo tanto em pesquisar aí falhas de segurança no macOS, enfim, no iOS, macOS e sistemas da Apple, né? Recentemente eu publiquei um corte, onde eu explicava como que funcionava, como que funciona, na verdade, a sandbox do Android. Então, o aplicativo sem a sandbox, ele tem acesso a todos os dados do usuário e recursos do sistema de forma irrestrita. Com a sandbox, ele é limitado a apenas poucos recursos que o sistema permite que ele acesse, e dados do usuário apenas relacionados ao aplicativo, a interação do usuário com o aplicativo. E lá eu disse que essa sandbox, ela poderia ser explorada por atacantes, lá nesse corte. E aí, teve um indivíduo lá que disse, ah, pelo fato de eu dizer que aquele problema era no Android, eu disse que o problema era no Android, ele já concluiu que aquele problema já não estava presente em aparelhos da Apple. E a culpa é dele? Não! A culpa é minha. A culpa é minha que eu permiti que ele concluísse. Eu deveria deixar claro lá, naquele corte, que a mesma sandbox que funciona no Android, também funciona no iOS. Então, sim, meu amiguinho. A mesma sandbox que tem no Android, tem no iOS e pode ser explorada exatamente da mesma forma. Então, tem aqui a sandbox do aplicativo. Então, tem o app, o executável, documentos, bibliotecas e temp. Arquivos armazenados temporariamente, enquanto o aplicativo está em execução, ou melhor, enquanto o sistema está em execução. E essa sandbox impede, por exemplo, que atacantes, aplicativos mal intencionados, acessem aqui a sandbox, no caso, a pasta privada deste aplicativo. E eu expliquei isso em mais detalhes lá nesse corte, depois eu coloco aqui nos cards, ou então vou deixar aqui na descrição, tá? E o que acontece? Essa sandbox também é suscetível a esse tipo de ataque, de exploração das permissões de acesso, de interação entre aplicativos. Então, tudo que eu disse lá para Android também se aplica aqui. A mesma coisa, ok? Então, é assim que funciona a sandbox em aplicativos para iPhones também, tá? Aplicativos para iPhones funcionam exatamente dessa mesma forma e também tem esses vetores de ataque. Tá bom? Eu vou falar mais sobre eles logo aqui embaixo, eu vou falar sobre mais algumas coisas. Tá mais aqui embaixo. Então, não é exclusivo do Android, é exclusivo do iOS também, para você que tem iOS. E aqui, 30 de maio deste ano ainda. Exploração do macOS encontrada pela Microsoft. Ó, de novo! A Microsoft encontrando aí mais uma falha dentro do macOS, dentro de sistemas da Apple. E nesse caso aqui, foi uma exploração que ignorava justamente o sistema de integridade do macOS. Um recurso integrado ao antivírus padrão que vem instalado dentro do macOS. Esse recurso, ele podia ser bypassado, ele podia ser contornado por um atacante. Então, é um recurso de proteção que não estava funcionando muito bem. Em macOS, de novo, de novo. Então, sim, se você usa macOS e usa iOS, não fique tranquilo, porque você também está à mercê dessas ameaças. E aí E aí